Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Nilson, Master Drive da Escandinávia Veículos. E eu estou a bordo aqui de um Scania R540, um caminhão muito completo, painel Prime, multimídia do top, ar-condicionado digital, muito bem montado o caminhão. Mas o intuito desse vídeo hoje é sobre piloto automático. Para tirar dúvidas aí de muitos motoristas, muitos clientes e amigos aqui, que me perguntam direto, ô Nilson, piloto automático meu, o contor de cruzeiro parou de funcionar, me ajuda aí. E aí hoje eu vou estar mostrando para vocês como acionar novamente essa função do piloto automático. Muitas vezes o próprio motorista mexer no computador de bordo dele, que desliga, desabilita essa função. E aí eu vou mostrar para vocês como habilitar ela novamente. Ó, esse painel é um painel Prime, um painel mais top. Mas não importa, se for o outro painel mais simples também, a função é a mesma. Então a gente vem aqui, ó, nesse modo de condução, onde eu mudo meus modos de condução aí, dependendo do meu peso, da topografia, eu tenho modo econômico, modo padrão, modo potência. Cada vez que eu apertar aqui, eu mudo para um modo diferente de condução. E aí eu pego e aperto para baixo. E aí ele passa lá para controle de cruzeiro, ó. No zero, a função controle de cruzeiro não funciona. Não tem aí, não consigo aumentar o meu giro do motor parado, eu não consigo colocar uma velocidade constante estando no zero. Aí eu venho aqui, aperto novamente, aperto para baixo e coloco no reloginho. Pronto. Aí eu habilito novamente minha função piloto automático. Eu passo a ter o controle de cruzeiro novamente. Então, pessoal, é uma dica muito boa aí, para ajudar vocês no dia a dia. Vocês viram que é fácil de fazer, tanto nesse painel como no outro. A função é a mesma, o jeito é o mesmo de fazer. Beleza? Fica essa dica aí. E lá no canal, lá tem mais vídeos com outras dicas importantes para nós aí no dia a dia, para facilitar o nosso dia a dia. Beleza? Um abraço, fica com Deus, até a próxima!